Salve, amigos da ciência e do clima! O canal tá de volta pra falar sobre um dos fenômenos mais bonitos que eu acho da natureza, que é a passagem de um meteoro. Ainda mais um meteoro gigantesco como esse que passou no México na noite do dia 8 de dezembro. Pessoal, lembrando a vocês também que a gente tem essa semana aí a chuva de meteoros gêmenidas, que nós vamos acompanhar aqui no canal e esperamos aí contar com a presença de vocês todos. Vai ser muito bom de ver, são 80 meteoros por hora, não tão grandes quanto esse, né? Mas vai ser um espetáculo muito lindo. Vamos ao vídeo! Se tu está olhando agora pra essa foto desse espetacular meteoro que cruzou os céus do México na noite do dia 8, é porque tu curte ciência. Então, desce ali, te inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, ficar sempre atualizado sobre esses temas, além de ajudar na divulgação de ciência e clima de forma séria e sem sensacionalismo. Bom, pessoal, o local é esse, a cidade do México. O meteoro também foi avistado em Puebla, Morelos, Acapulco, e, até pelo seu tamanho gigantesco, pode ser presenciado aí por milhares de pessoas. Jorge Dias Henry é uma das testemunhas que presenciou e gravou, que nós vamos ver na frente ali o vídeo, a passagem do meteoro. Ele registrou tudo e compartilhou nas redes sociais e eu fui lá e busquei. E agora, tu está acompanhando o vídeo dessa enorme bola de fogo, desse gigantesco meteoro que cruzou os céus da cidade do México. E segundo o presidente da Associação de Astronomia de Acapulco, Rodolfo Cobos Arriaga, o meteoro estaria viajando aproximadamente a uma velocidade de 20 mil quilômetros por hora. Enquanto eu vou falando, tu vai acompanhando essas imagens que eu editei para vocês mais próxima, do meteoro, para ver toda a beleza e o tamanho dele realmente impressiona, porque é raro a gente ver um meteoro tão grande. Pessoal, segundo o especialista, ele pode ter em torno de 500 metros de diâmetro, o que tornaria ele um super meteoro. Não há ainda relatos sobre se ele se transformou em meteorito, por quê, né, pessoal? Porque meteoro é o brilho, é o brilho que faz o corpo celeste ao entrar em contato com as partículas de ar da atmosfera. Esse atrito provoca calor e o calor provoca incandescência. Bom, se ele cair e for achado a rocha, ele passa a ser classificado como meteorito. E essas são as duas classificações desses corpos celestes que caem na Terra. Se for um asteroide, bom, aí é uma coisa muito maior, um objeto que gira, que tem órbita, né, que é muito maior do que um meteoro ou um meteorito. Pessoal, era esse o vídeo que o canal queria trazer pra vocês hoje. Se tu curtiu, não esquece aquele dedaço no like, que ajuda muito o crescimento do canal. Valeu e até a próxima!